Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre nesse horário, às 6 horas da tarde, nós estamos aqui para tratar de diversos assuntos. Nós sempre temos um especialista em cada área aqui para responder as perguntas que vocês nos mandam. E vocês devem mandar as perguntas para nós, eu vou dar os endereços todos para que vocês não tenham dificuldade nenhuma em mandar as perguntas. Primeiro, vocês podem mandar uma pergunta por e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Podem mandar também pelo nosso Facebook, que é 985-946-773. O prefixo é 51. Eu vou repetir o número, 985-946-773. Esse programa repete, para quem não pega todo o programa, repete amanhã às 7 horas da manhã. E vocês podem também assistir o programa ao vivo no Facebook. E o endereço é esse que vai aparecer na tela, já está aí, facebook.com.br.tve.publica.rs. Tá bom, então? Não tem erro, vocês acertam, está aí na tela o endereço do Facebook. Vocês acessam e assistem o programa ao vivo. Hoje nós vamos falar de direito de família. Eu tenho um prazer muito grande de receber aqui, com equipamento todo novo, em casa, agora. O pessoal está ficando profissional aqui no... Daqui a pouco eles vão me tirar do ar e vou ficar só com o equipamento deles aí. Doutora Solange, boa noite. Tudo bem? Doutora Solange... Boa noite, Majás. Tudo bem, doutora Solange, além de falar de ser advogada especialista em direito de família e sucessões, ela é professora universitária também. Ela é que trata da série de conciliações, ela trata também, ela trabalha nessa área também. Então, doutora Solange, eu gostaria de começar o programa e pedir que a senhora falasse. Essas conciliações que estão sendo feitas, elas estão sendo feitas pela internet ou presencialmente? Bom, boa noite aos nossos telespectadores. Já adiante um monte dizendo que nós estamos, todos nós do Consumidor em Pauta, a meu ver, pelo menos, estamos colaborando com os nossos telespectadores, né? Para que eles tenham em casa uma boa visão e um bom som para que a gente consiga transmitir para eles o que eles nos questionam. Relativamente ao que tu me perguntaste, em relação às mediações e às conciliações, elas estão sendo feitas por meio online, né? Então, as mediações na Defensoria Pública, até com a doutora, com a Defensora Pública, a doutora Patrícia, eles estão fazendo por WhatsApp, porque às vezes as pessoas assistidas não têm condições de ter todo esse material que a gente tem em casa. Mas, no Poder Judiciário, as audiências estão sendo realizadas pelo SEJUSC. E lá tem a plataforma do Tribunal de Justiça, onde são realizadas as audiências. Eu, agora, quinta-feira, tenho uma audiência já de direito de família para nós realizarmos uma sessão de mediação, conciliação, barra audiência. Então, o Poder Judiciário está se adequando, como já disse anteriormente. E eu acho que estamos aí, né? Tentando fazer da melhor maneira possível, em razão dessa pandemia. Doutora Solange, eu gostaria, já que a senhora está falando do assunto, agora me surgiu uma dúvida que muita gente me perguntou também, e eu vou transferir a pergunta para a senhora. Qual é a diferença entre mediação e conciliação? Mediação e conciliação é o seguinte, mediação é uma sessão de mediação onde o nosso novo Código de Processo Civil, ele nos dá essa diferenciação em relação a quê? Por que mediação e conciliação? Mediação quando as partes se conhecem. Por isso que direito de família, nós sempre marcaremos uma audiência de mediação. Só para dar o exemplo. Num conflito de vizinhos, também nós sempre marcaremos uma sessão de mediação. Quando as partes não se conhecem, aí sim é conciliação. Qual é a diferença na sessão de mediação? A conciliação, só um faz, só um conciliador. E na mediação, lá teremos dois mediadores e observadores também, para realizar a sessão de mediação. E é eles que decidem, lá na mediação, o que eles querem resolver nos conflitos. E na conciliação, o conciliador pode até sugerir. Já na mediação, não. Essa, em síntese, seria a diferença entre elas. Por isso que quando a doutora Solange posta alguma coisa ali no Facebook, olha, eu vou dizer para vocês, eu fico impressionado com o número de pessoas que entram para elogiar a doutora Solange, para a professora Solange, de falar bem dela. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, é impressionante o número de postagens que tem ali. Parabéns, doutora Solange, é por isso. Porque ela chega e explica, não é? É o trabalho que a gente faz. A gente faz um trabalho na universidade, faz um trabalho no seu escritório, e também estamos fazendo um trabalho aqui na TVE, transmitindo os nossos conhecimentos. Isso é importante. Eu acho que o nosso consumidor em pauta aí também é uma audiência bem grande, pelo que a gente percebe até, tu acabaste de colocar. Quando a gente coloca, estamos lá na TVE, o pessoal adere, faz colocações, e sempre dizendo que é muito bom o nosso programa aí. Doutora Solange, vou lhe fazer as perguntas que estão programadas para hoje, então. Vou começar com elas. E a pergunta vem da dona Helena, que mora na cidade de Charqueadas. Ela diz que mora na casa de uma tia solteira que não tem descendentes. Ela diz que é ela quem cuida dela faz oito anos. A dona Helena cuida dessa tia solteira que não tem descendentes. Ela diz que está pedindo uma orientação, doutora Solange, para saber como ela faz para que a casa onde a tia dela mora, e que está no nome da tia dela, fique para ela, já que a tia dela está muito doente, e como não tem mais nenhum descendente, só ela que fica ali na casa. Por favor. Bom, aí ela já refere que não tem descendentes, não tem descendentes, ela também não pode ter os ascendentes, que são os pais. Hoje, em relação a dar, doar, testar algum bem que se tem, nós só podemos fazer na integralidade se nós não tivermos os ascendentes e os descendentes. Então, os pais e filhos. No caso, ela não tem. De acordo com o que ela referiu para nós, a tia não tem. Então, a tia pode fazer um testamento para ela. Só que o testamento, a tia tem que, ela diz que está muito doente, no que tu colocaste agora aí para nós, a tia tem que estar lúcida, só isso. Então, encaminhar para que ela realize um testamento público, importante, e já dou uma dica aqui profissional. Leve ela ao médico e peça um atestado psíquico, que ela tem todas as condições mentais em relação à sua saúde. E aí, ela pode testar a integralidade para a sua sobrinha. Doutora Solange, a próxima pergunta é de uma pessoa que pede para não ser identificada. Eu acho que a senhora vai ouvir a pergunta e vai ver que ele tem razão. Planejamos um grande casamento para a nossa filha. Só que, faltando uma semana, seu noivo resolveu que não queria casar mais. Ainda bem que foi uma semana antes, não foi mais uma semana depois. Já tínhamos alugado as roupas, o carro que levaria a noiva, contratamos a florista, o fotógrafo, os músicos e até o buffet. Com o cancelamento do casamento, perderemos os valores dados como sinal, é a pergunta do anônimo. E ele pergunta também se o noivo tem alguma responsabilidade sobre as providências tomadas e esse gasto que eles tiveram aí também. E daí, doutora Solange? Olha, inicialmente vou colocar que houve a ruptura do noivado. Então, nós vamos fazer um divisor de águas aí. A indenização em relação às despesas, de acordo com a nossa doutrina e a nossa jurisprudência, são as decisões do nosso Tribunal de Justiça, se encabe postular a indenização. Nós chamamos isso na responsabilidade civil de danos emergentes. Mas no tocante, a quebra, a ruptura do casamento, não há o entendimento que não há indenização, embora cause um grande sofrimento e angústia para a pessoa, mas por si só, é como tu dissesse aí. Ainda bem que ele não chegou a casar, porque realmente, como é que a gente vai dizer, ele teve a coragem de fazer, também não vamos dizer que não, fazer a ruptura do casamento antes do acontecer. Então, em relação à ruptura, não há indenização, apesar de todos se dando sofrido aí. Mas em relação às despesas emergentes, sim, eles podem postular a cobrança dessas despesas para o noivo. Ele tem responsabilidade civil também. Pois é, porque faltando uma semana para o casamento, e eu disse aqui, ainda bem que foi uma semana antes, não foi uma semana depois. Porque imagina, doutora Solange, que uma semana antes, tá, tem o problema todo. Mas uma semana depois, daí divórcio, essas coisas todas. Sei lá, é complicado. É, é. Muito complicado. Então, cabe aí sim a indenização, conforme estão nos postulando, dos danos emergentes que se ocorreram. Com todas essas despesas aí. Vamos lá, então, para a pergunta que nos chega das cidades de Pelotas, o telespectador, o senhor Orlando. E ele conta a seguinte história, doutora Solange. Minha sogra, viúva, faleceu no mês de março. Minha esposa tem uma irmã que mora na casa que era da minha sogra. Agora estamos querendo vender a casa, mas minha cunhada diz que não sairá da casa e afirma que a minha sogra deu para ela essa casa. Não existe nenhum registro oficial da doação alegada. E ele quer saber, o senhor Orlando, o que eles devem fazer. Bom, a primeira coisa que o senhor Orlando deve fazer, já que a sogra faleceu, é realizar a abertura do inventário. Neste caso aí, pelo que a gente está percebendo, a abertura do inventário tem que ser judicial. Porque se ela diz que a mãe deu, no caso, tecnicamente, fazer a doação, ela não poderia ter feito a doação de todo o bem. Ela poderia até ter feito, dispor alguma parte, aquilo que se dispõe, os direitos testamentários, ela poderia até deixar mais uma parte para a filha. Mas a integralidade da casa, não. Então eles vão ter que realizar a abertura do testamento, vão ter que descrever os bens e citar a herdeira. E aí ela vai demonstrar o que ela realmente tem ou se é, como a gente diz, de uma bem gíria, só da boca para fora, que a mãe teria dado a casa para ela. Não. Em relação a isso. A mãe não poderia ter feito isso se realmente fez, como ela está dizendo, trouxeram um documento público, que tem que ser, porque isso tem que ter eficácia. Ela pode ser até, eles podem até entrar com pedido de nulidade desse documento. Então, porque ela não poderia doar a integralidade do bem. Só poderia doar 50% desse bem? Ou mais, doutora? Isso. Não, não, só 50%. A parte disponível. Então os outros 50% ficariam para as duas filhas. Então, por isso que ela não pode dizer que a casa é toda dela. E se ela não tiver condições de comprar a parte da irmã, vamos supor que a mãe tenha deixado o testamento, né? Ou tenha feito uma antecipação de legítima também. Ela vai ter que pagar a parte da irmã. E a casa, na integralidade, não é dela. A próxima pergunta é da dona Joana, que mora na cidade de Cachoeirinha. Ela diz o seguinte, a dona Joana, Sou legalmente casada com meu marido, que é divorciado. Ele tem uma filha do primeiro casamento, que está com 17 anos, é casada oficialmente, e tem um filho de cinco meses. Meu marido ainda paga a pensão alimentícia para ela. Quer dizer, paga para essa filha, né? Pergunto se ele segue com a obrigação de pagar a pensão para a filha, senhora Solange. Não, aí em relação ao casamento, apesar da idade dela, ela se tornou capaz, tem até filho, já é até avô. Então, eu sempre faço a seguinte consideração em relação a esse tipo de ação. Se for o desconto em folha, ele vai ter que entrar com a ação de exoneração, que aí postula, comprova tudo isso, que ela casou, tem um filho, que ela não tem mais necessidade dos alimentos. Então, os alimentos, a gente sempre repere, é necessidade e possibilidade. Ela não tem mais necessidade, porque ela já fez a vida dela com marido e filho. E ele pode entrar com a ação de exoneração de alimentos. E sempre tem que ter uma cautela, se de repente ele está pagando 30% do salário mínimo, 40%, seja lá o que for, ou seja, porque ele não tem vínculo empregatício, não tem carteira assinada, o que acontece? Ele tem que entrar igual com a ação de exoneração, porque ele só será exonerado dos alimentos quando o juiz der uma sentença, ou seja, ele não tem mais que cumprir a decisão. Às vezes as pessoas não fazem, ah, ela tinha uma idade, eu que tinha que pagar e deixo de pagar. Se ela vier a cobrar, ele vai ter que pagar. Então, por isso, muito importante ajuizar a ação de exoneração de alimentos em razão da capacidade e da desnecessidade da filha receber os alimentos. A próxima pergunta é de uma pessoa anônima, e é uma pergunta muito interessante, eu acho que pelos tempos que a gente está vivendo, isso aí deve estar vivendo, isso aí deve acontecer mais seguidamente, embora não com o descuido que esses aqui tiveram. Essa pessoa diz o seguinte, faz quatro anos que meu marido e eu resolvemos ter um filho e nos submetemos à inseminação artificial com esperma próprio. Criamos nosso filho com todo amor e carinho, mas às vezes ficamos em dúvida quanto à utilização do esperma correto, já que às vezes ficamos... Já que o nosso filho não tem nenhum traço físico do meu marido ou da família do meu marido, podemos questionar se foi utilizado o sêmen correto? Pode questionar, doutora Solange? Olha, questionar pode sempre, né, Machado? Entrar em juízo, agora se vai ser julgada procedente ou improcedente a ação, já lá na sentença. Mas antes de qualquer coisa, se eles têm essa dúvida, eles podem fazer exame de DNA entre eles. Hoje é um cotonete, parece um cotonete um pouquinho maior, eles realizam de uma forma privada, particular, vão lá num hospital onde eles realizam esse tipo de exame, exame de DNA, para ver se eles realmente são os pais, vamos dizer. O que eles estão falando aí em troca de embrião? O tipo de inseminação que foi ocorrida aí pode sim, até pode ocorrer a troca de embrião. Eu até, por isso que a gente é bom, os alunos são maravilhosos, teve uma aluna minha que fez o trabalho sobre inseminação artificial e ela trouxe como exemplo que ocorreu, se eu não me engano, foi na Itália que estão até discutindo até hoje a troca de embrião, de quem seria a paternidade. Mas no caso aí, ninguém está discutindo se o embrião é teu e de repente feita a inseminação de uma outra pessoa. Não vamos dizer que erros não acontecem na vida da gente, que pode acontecer. Mas assim, eu tenho um outro lado a dizer para os nossos telespectadores anônimos a esse casal. Já fazem quatro anos que vocês têm essa criança sobre o cuidado de vocês. Então, eu sempre chamo atenção pelo princípio que é constitucional, inclusive. Essa minha aluna sustentou até nesse trabalho de conclusão. É o princípio da afetividade. Você já tem afeição com essa criança. Então, essa criança já é filho de vocês. Por mais que não tenha sido, tenha ocorrido ou não a troca de embrião, essa criança já é filho de vocês. Então, hoje a gente tem, com a evolução das famílias, nós temos hoje a paternidade, a maternidade, o sócio-afetivo. Então, pense bem o que vocês vão fazer. Até para que depois não fiquem, no futuro, se cobrando disso. Então, uma reflexão. Não é nem uma... Como é que eu vou dizer para vocês? Ou para nossos telespectadores também que estão nos escutando. Não é nem uma decisão jurídica, e sim uma decisão da vida de vocês em relação ao sentimento. Vocês mesmo dizem que tem carinho por esse filho, que tem afetividade por esse filho. Então, sei lá, se ocorreu ou não. É algo que vocês podem até buscar, sim, pela via judicial. Mas antes de qualquer coisa, vocês podem fazer uma prova pericial no exame DNA. Que aí vai constatar quem são os pais, em relação a isso. Uma pergunta bem nevraltica, né, Machado? É verdade. Uma coisa que a doutora Solange e eu conversamos muitas vezes, principalmente quando a gente se encontrava mais, seguidamente, lá no estúdio da TVE. Agora nós estamos nas nossas casas, a doutora Solange está na casa dela, e eu aqui no meu escritório também. É o seguinte, quando uma criança nasce, no momento em que a criança nasce, a partir dali o nosso amor é absoluto, integral. Não tem como dizer assim, não, eu não amo muito esse filho. A não ser uma pessoa despreparada, eu não amo muito esse filho. Então, ama, claro que ama. Quatro anos é muito amor. Eu acho que o que eles estão querendo é uma indenização, sei lá, por erro ou não. Então, tomara que não tenha acontecido nada e que o DNA, como disse a doutora Solange, prove exatamente isso. Isso, claro, isso aí. É, né? É, isso aí. Mas, considerem o sentimento pelo filho. Isso é muito importante, como se dissesse agora. A dona Beatriz, vou fazer uma pergunta aqui, que veio lá da cidade de Soledade, doutora Solange. A dona Beatriz, ela diz que quer pedir pensão alimentícia para o filho dela, mas o pai dele se recusa a fazer exame de DNA, alegando não ter certeza de que o filho é exatamente dele. Ele pode fazer isso, doutora Solange? Olha, ele, por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso porque ele ainda não tem uma certidão de nascimento, dizendo lá que ele é o pai, porque aí ele não teria uma obrigação jurídica. O que ela pode fazer de imediato? Entra com a ação de investigação de paternidade, ele será chamado para fazer o exame de DNA, se ele não for no exame de DNA, for devidamente intimado, é presunção juristanto, ou seja, ele é o pai. Decisão já do nosso Corte Suprema. Então, é decisão juristanto. Se ele não comparecer porque ele não quer, ele pode até não querer, ele pode até não ir. Ninguém é obrigado a ir, ninguém é obrigado a fazer o exame de DNA. Mas o nosso direito, felizmente, já tem decisões em relação a isso. Então, ela pode... E uma outra coisa importante, que se for constatado ser o pai, ele, a partir do momento que ele foi citado, ele é devedor de alimentos. Ela pode postular investigação de paternidade acumulada com alimentos. Então, se ele é o pai, faz o exame de DNA e dá lá os 99,999%, como os laudos dão, já vi muitos na minha vida profissional, ela já pede os alimentos e ele é devedor desde a citação. Aí ele vai ter que pagar todos os arrasados. Ele é devedor desde que foi citado, é isso, doutora Solange? Isso, se ela entrar com a ação de investigação de paternidade, sim. Bárbaridade. Aí vai ter que ter muito dinheiro também. De repente, também depende da pensão. A próxima pessoa vem da cidade de Nova Santa Rita. É o Carlos, e ele diz o seguinte. Sou casado oficialmente com a minha mulher, temos dois filhos, vivemos na mesma casa, mas faz dois anos que não somos mais marido e mulher. Quer dizer, eles moram na mesma casa, mas não são marido e mulher. Não coabitam. Não coabitam. Agora, o Carlos diz que tem uma namorada que está grávida e a mulher dele, já que eles moram na mesma casa, devem se conversar, a mulher dele diz que não poderei registrar a criança como meu filho, pois ainda sou casado com ela. E ele quer saber, doutora Solange, se isso é verdade. Não, não é. Eu já vou responder de imediato, não é. Se é pai, tem que assumir a obrigação. Não existe mais vedação porque é casado e não registrar os filhos. Ao contrário, sei lá. E até vão fazer o contrário, sim. Se, de repente, ele não registra, por livre espontânea vontade, sabendo que o filho é dele, a mãe pode entrar com a ação de investigação de paternidade, provar através do exame de DNA que o filho é dele e registrar. Então, que a ex-mulher, a esposa atual, ele é casado ainda, né? A separação só de fato aí que eles estão convivendo agora, não sei quantos anos, o que ela está dizendo aí é totalmente errado. Eles vivem na mesma casa, mas não coabitam mais. Isso é um termo jurídico até, né? Eles não convivem mais. Então, o que acontece? Não veda nada ser casado, senão ele tem a obrigação, sim, de registrar o filho. E pode registrar. Agora, uma coisa, isso aí é uma coisa muito complicada, né? Porque, puxa, o cara não é mais casado, mora na mesma casa. Aquelas pessoas lá em São Gabriel não acontecem isso. As pessoas, elas vão deixando as coisas acontecerem. O momento é resolver. No mínimo, tem um imóvel só para dividir, não tem condições, estamos numa fase ruim, né? Economicamente. Acho que é isso, né? Para se suportarem viver na mesma casa, porque é difícil, né? Houve a ruptura da vida em comum e continuarem convivendo. Se são amigos, tudo bem. Mas, se não são, sempre tem essas considerações. Agora, ele vai ser pai, então vai ter que pagar a pensão de alimentos, porque não é só ser pai, né? Tem que cumprir as obrigações em relação à paternidade. Então, com certeza, acho que o nosso telespectador aí, ele vai ter que regularizar a situação dele. É bem bom, né? Para que as coisas não aconteçam pior no futuro. Doutor Solano, eu queria fazer a última pergunta do programa de hoje. e vou, claro, vou lhe pedir aquela síntese de sempre, tá? Vou lhe fazer a pergunta da Ana Lúcia, que mora na cidade de Alvorada. Faz 20 anos que sou separada e gostaria de me divorciar, só que não tenho condições de pagar um advogado nem arcar com as despesas. Meu ex-marido está sumido. Posso apelar para a justiça gratuita? É a pergunta dela, doutora Solano. Sim, ela pode procurar a defensoria pública, pode ir também nas universidades a qual dão esse serviço de assistência judiciária gratuita e comprovar que não tem condições financeiras, ela pode postular. E mesmo que ele tenha sumido, nosso Código de Processo Civil diz que pode ser feita citação por edital. Ele será citado e aí o juiz vai decretar o divórcio dela. Tive um prazer enorme de conversar mais uma vez aqui no programa com a doutora Solange Guinteiro. A doutora Solange, além de especialista em direito de família e sucessões, é professora universitária. Doutora Solange, muito obrigado pela sua presença aqui. Volto sempre, a senhora já sabe. Não preciso nem me convidar, a senhora já vem. Olha, hoje eu quero ir, então. Vai lá, sendo quinta-feira, não tem problema nenhum. Muito obrigado, doutora Solange. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Lembrando a vocês que nesta sexta-feira eu estarei aqui mais uma vez, seis horas da tarde, nós vamos conversar com o doutor Gersel Vendramini sobre direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.